Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Você que tem acompanhado os nossos programas aqui todo dia na TV Assembleia, você tem notado que o programa Questão de Ordem tem trazido os diversos ângulos, os diversos focos do problema da crise brasileira, da crise institucional, da crise política, quais são as saídas para a crise do ponto de vista político, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista jurídico. Nós temos feito aqui esse debate trazendo as mais diferentes correntes do pensamento político, os partidos, as lideranças, etc. E temos trazido também a academia que formula e para nos ajudar também a compreender este momento. Hoje eu recebo aqui o professor da Universidade Federal, ele é doutor em Ciência Política, é pós-doutor também pela Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, e também pela Universidade de Brown, também nos Estados Unidos, é doutor em Ciência Política e ele é um grande colaborador aqui do programa Questão de Ordem. Eu tenho muito orgulho de ter o professor Jadá Abu El-Aj como um dos colaboradores que sempre quando ele é convidado ele não se furta e envia aqui, dividir conosco os seus conhecimentos, a sua inteligência para trazer luzes neste debate. O professor Jadá, ele inclusive ministrou palestra, uma aula magna no curso de Sociologia da Unilab, ali em Redenção, agora no mês de maio, e o tema da aula magna dele foi a crise da governabilidade do capitalismo globalizado e o avanço da nova direita. Ele está aqui comigo, a gente vai falar um pouco inclusive dessa palestra que ele ministrou e evidentemente vamos discutir as perspectivas da crise de governabilidade do país, quais são as saídas, eleições diretas, já uma constituinte, quais são as alternativas, uma reforma política. A gente vai ouvir o professor Jadá Abu El-Aj no programa, ele é meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem. Inclusive hoje, quinta-feira, estamos fazendo aqui o programa Conversando com o professor Jadá, está sendo lançado aqui em Fortaleza esse livro do Aldo Arantes, que é um dirigente nacional do PCdoB, foi presidente da UNI, já foi deputado federal, foi inclusive deputado federal constituinte, ajudou a elaborar a Constituição pelo PCdoB, reforma política e um novo projeto para o país, o Aldo Arantes, que será meu convidado aqui no programa na próxima segunda-feira. Esse livro está sendo lançado hoje aqui em Fortaleza e vai acontecer, inclusive, um debate nesse momento lá na Faculdade de Direito da Universidade, 7 de setembro. Está sendo lançado esse livro e está sendo lançado o manifesto. O Aldo Arantes é meu convidado do Questão de Ordem. Na próxima segunda-feira você pode acompanhar a entrevista no horário habitual do programa. Professor Jadá, muito boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer. Agradeço mais uma vez. Professor, toda vez que o senhor vem aqui, o senhor é um crítico feroz dessa história, desse tal presidencialismo de coalizão. O que estamos vendo no Brasil? É o fim de um ciclo? O que é que está acontecendo no Brasil? O sistema político desmoronou? Qual é a leitura que o senhor faz? Olha, eu acho que é uma questão muito importante nesse momento. Você tem uma crise política bastante persistente e crônica. O segundo presidente da república está enfrentando uma oposição. É uma possibilidade de impedimento ou impeachment, ou até renúncia, etc. Então, nesse sentido, você tem indícios de um certo esgotamento do arranjo político que, mais ou menos, nasceu com a constituinte de 88. Aquela ideia que você tem que ter um presidente da república que tem uma ampla base de apoio no Congresso, uma base não programática, não ideológica, para estabelecer a governabilidade. A governabilidade. Então, foi um termo lançado pelo Sérgio Abrantes, em 88, basicamente para explicar por que o Sarney fez essa ampla composição que incluía, inclusive, os comunistas, o antigo PFL, o PMDB, etc., toda essa frente ampla, com exceção do PT. O PT, de fato, foi contra, fez oposição, inclusive expulsou seus cinco deputados federais na época, porque votaram a favor das eleições indiretas. Do Tancredo e do Sarney da Chapa. Exatamente. Então, nesse sentido, você formou uma grande frente ampla e isso, aos poucos, se tornou uma instituição. Um modo desoperante. Exatamente. Então, estamos vendo a dificuldade hoje da governabilidade. Qual a dificuldade? Primeiro, essa dificuldade de formar um governo coerente, uma fragmentação muito grande de partidos no Congresso brasileiro. Você tem em torno de 28 partidos agora, tem 33 fora do Congresso, assim, ao todo, 50 aparentemente na fila de legalização. Então, você tem uma fragmentação política muito grande que acaba... Agora, o que eu vou colocar são impressões, porque o momento atual é um momento também dinâmico e muito sensível, vamos dizer. Os ânimos estão muito acirrados e você tem pessoas que estão a favor e contra o governo. Mas, assim, alguns indícios que o sistema antigo está sendo superado. Primeiro, o governo Temer, eu diria, assim, de todos os governos desde a redemocratização, está demonstrando uma coerência ideológica dentro do executivo e no legislativo. Ele está se aproximando um pouco do presidencialismo clássico, onde você tem, sensualmente, oposição a essa situação. Você tem um governo majoritário, você não tem mais, assim, aquela distribuição de cargos. Quem está no governo está apoiando o governo. Você tem uma certa exigência de uma adesão ideológica, programática ao governo, puxada pelas reformas estruturais. Que são reformas que vão alterar... Polêmicas. Polêmicas, mal polêmicas. O governo tem um programa, que são as reformas. É, exatamente. Então, isso também está criando um clima que o antigo modelo, ele não vai, assim, se reproduzir. Caso que a esquerda ganhe a eleição de 2018 com Lula, que até... Capaz ou não, ninguém sabe, mas Lula sempre é um candidato altamente competitivo, vamos dizer, no mínimo competitivo, que está liderando as pesquisas, mas também a gente não sabe como vai desenrolar, vamos dizer, Lava Jato, Moro, isso também é a delação agora do Palocci, que também pode complicar. Ele é um candidato, ele cai na ficha limpa, etc., etc. É, na ficha... Ele fica inelegível. Inelegível. Mas eu acho que tem que ter a condenação. É, e aí seria pelo menos na segunda instância. É, na segunda instância, mas isso também leva tempo, depois... Mas de qualquer jeito vai ser uma... A impressão que nós temos que vai ser uma eleição bastante tensa, emotiva, ela vai polarizar lideranças da direita e da esquerda, é uma coisa que a gente não viu, assim, de forma muito clara, desde, vamos dizer, 89. Professor Jardal, o senhor disse algo aí que é algo novo, as pessoas que nos assistem aqui, essa formulação é interessante, porque o senhor diz o seguinte, o governo Temer, com todos os paradoxos, é um governo que não está preocupado com popularidade, é um governo que foi... tem uma agenda, essa agenda tem uma base forte, coisa que a presidente Dilma não conseguiu, é um presidente eleita, mas que não conseguiu a base que ele tem, uma adesão, etc, etc, etc. E o senhor falou também que o Sarney, quando assumiu, ele fez a tal coalizão para garantir a governabilidade, mas tem um detalhe interessante. O Sarney vinha de uma eleição indireta, o Sarney não era o polo aglutinador do processo, era o Tancredo. O Tancredo morreu, o Sarney era oriundo do PDS, o Sarney trabalhou contra a indireta já, então havia toda uma desconfiança do Sarney. Até se justifica o Sarney ter buscado operar nesse mercado político. A crítica que se faz ao Lula é essa, porque o Lula era um presidente popular, que vinha do voto, mas no entanto manteve a tal da coalizão e até ampliou, deixando de fora apenas o PSDB e o PFL, o resto veio todo para o guarda-chuva do governo. Eu acho que você levantou uma questão muito importante, por que o Lula não rompeu com o sistema anterior, eu acho que a gente tem que olhar coisas subjetivas, a ideologia do Lula, Lula começa no sindicalismo, ele de fato representa as classes populares pelo seu perfil, pela ideologia, pelo pensamento, sempre teve uma coerência ideológica. Agora, com o presidente da república, ele tem que de fato governar. Governar no sentido em que a Constituição de 88 transferiu para os estados e os municípios uma parcela significativa das políticas sociais e infraestruturais. Para Brasília poder fazer, implementar suas políticas, você tem que ter uma certa cooperação com os estados e os municípios, onde predomina o segundo polo político do sistema brasileiro, onde você tem os partidos relativamente conservadores. Você não tem, assim, o PT, o PSDB, os dois partidos que cresceram muito e que governaram esse país desde, basicamente, 89, assim, 92. O PSDB governou 8 anos e o PT. É o PT. E fora isso, o Collor, que foi um pedaço que teve o Itamar, que já foi um vindo coalizão. Exatamente. O PSDB, na verdade, governou 10 anos, vamos dizer, com o Itamar há 2 anos, Fernando Henrique 8, Lula, 8, Dilma mais 10, ou seja, 10, 10, empaparam. Mas são dois partidos que têm uma representação muito mais nacional, vamos dizer, em grandes cidades, centros urbanos importantes, do que o resto do Brasil. O Brasil é feito de 5.500 municípios. E aí, onde entra o PMDB? PMDB, DEM, PRB... PSDB, PSDB, tem muitos partidos que têm mais ou menos uma tendência, vamos dizer, para uma tendência eleitoral, é uma tendência também relativamente conservadora. Então, nesse sentido, Lula, também, para poder governar, precisava... E não tinha como romper também. A única forma para ele romper era, basicamente, fazer uma coisa igual Chávez, que seria uma ligação direta entre a liderança e as máximas. Também seria uma coisa, um estilo de governo muito perigoso para o Lula, porque o Brasil não é, a Venezuela é um país muito mais complexo, muito maior, que tem muitas forças políticas importantes de peso. Então, a opção populista não seria viável no caso do Lula. Agora, também, eu acho que ele exagerou, vamos dizer, nas alianças políticas não ideológicas. Eu acho que ele poderia ter selecionado melhor os seus quadros. Ampliou demais. E com essa base extremamente heterogênea e altamente uma base que não tem consistência ideológica, uma base que só quer o Toma Lá da Cá, precisava de um presidente que, pelo menos, tivesse diálogo. O Lula era um mestre nisso, mas a Dilma fracassou no diálogo político. Eu acho que o momento também econômico não favoreceu a Dilma. Acho que a Lula também teve... Sufura. E também eu acho que tem que dar um mérito a ele. O Lula enfrentou a crise de 2008, diferentemente de todos os outros. Tipo, assim, agora estamos vendo o governo na taxa de juros. Teve a crise política, segurou a taxa de juros. O Lula não. O Lula, na verdade, não segurou, assim, não cortou gastos em 2008, em 2009. Ao contrário, ele agiu para expandir o consumo. Então, foi uma decisão sábia. Ele acertou. O Brasil evitou a crise, a recessão e cresceu e se tornou um país até de grande potencialidade mundial. Acho que o Lula também tem seus grandes méritos. A gente não pode negar isso. Agora, professor Jadá, e a nossa saída aí? Como é que o senhor vê o entrave hoje? Por exemplo, o Aldo, que está lançando esse livro, o PCdoB está defendendo a tese da eleição direta, já antecipa-se a eleição de 2018 para 2017 e faz uma eleição geral para governador, para deputado, para senador. O que seria em 2018 aconteceria em outubro deste ano. Mas, para isso, tem que aprovar uma PEC no Congresso, que não é coisa muito fácil, porque tem um governo que é contra e que tem um governo que tem base. E, para você conseguir uma PEC, você tem que ter duas votações com coro qualificado. Então, isso é uma coisa muito complexa. O senhor vê, primeiro, o senhor acha que o Temer cai ou que o Temer fica? Me parece que o pior para ele já passou. Segundo, o senhor acha que ele caindo, a solução seria uma eleição dentro do Congresso, como manda a Constituição, ou uma eleição direta, como alguns segmentos da sociedade estão aí a proclamar? Olha, acho que é difícil, assim, responder, ele vai cair ou não vai cair. No dia 6 vai ter o julgamento. É, certamente, assim, tem indícios que alguns dos membros do TCE vão pedir... Pedir, sim. Pedir vista, não sei o quê. Sim, isso leva tempo e depois pode recorrer até o Supremo, isso ele pode protelar. Isso. Então, aparentemente, está dando sinais que ele vai lutar pela presidência, ele não vai renunciar. Renunciar. O PSDB ameaçou que ele abandonaria o governo, mas eu acho que não vai fazer isso, porque também não vai fazer a oposição, porque ficaria... Mas também não quer entregar para o PT, não é? É, eu acho que, assim, não sei qual vai ser o destino do Temer. Eu sei que, assim, você tem que mudar um pouco o sistema. Assim, a minha impressão é que o sistema está mudando aos poucos. Eu acho que vai, está migrando para, está abandonando, vamos dizer, o arranjo anterior e está entrando um novo arranjo. É o presidencialismo. Ele é muito... O governo Temer está sendo muito programático, muito ideológico. Pela primeira vez, a gente está vendo um governo completamente comprometido com o mercado. Ele tem uma cara, né? É, o mercado. Ele está falando isso. Ele está governando para o mercado. Salvando a crise com a Vita... É mais ideológico do que isso, é impossível. Ou seja, nem o Reagan, na década de 80, assumiu a defesa do mercado do mesmo jeito que o governo tem. Ele tem uma coerência programática, o governo tem. Muito. É uma coisa impressionante como ele se revelou, na verdade. O Temer não era uma, assim, uma liderança política ideológica. Nunca foi. Sempre foi pragmático. Sempre foi o negociador, agora, de repente, assume uma bandeira ideológica, assim, de forma muito, assim, aberta, clara e está tendo apoio no Congresso. E, por incrível que parece, ele não quer saber também da opinião da população. Não. Se a população está contra, a favor, ele está governando e está impondo. O problema de popularidade não é a questão dele. Sim. Agora, um detalhe interessante, professor, já dá, talvez pouca gente não se recorde, mas todo o ideário do governo Temer está naquele documento, ponto para o futuro, que o PMDB lançou ainda quando era a base do governador Dilma, mas já ensaiava um rompimento com o governo. Lançou o ponto para o futuro, o presidente Dilma fez Sinai, que poderia, inclusive, absorver alguma das propostas. O PMDB colocou como proposta para tirar o Brasil da crise. O Brasil já estava numa situação difícil, porque foi logo depois da eleição, explodiu a crise desemprego, etc., a crise econômica. O ponto para o futuro trai muito do que é o programa do governo Temer. Governo Temer. Aquilo foi apresentado publicamente, solenemente. O PMDB fez uma espécie de uma convenção do encontro nacional da executiva, chamou a imprensa e divulgou o documento que foi amplamente divulgado pela imprensa, etc., etc. Então, aquilo ali, para o que a gente imaginou, talvez ali estivesse o embrião do que seria o governo Temer. Naquela época, não se tinha certeza de impeachment, etc. Depois veio o processo, o impeachment da Dilma. O Temer assume e passa a aplicar este programa. Eu acho que ele acabou ocupando o espaço que o PSDB ocupava no passado, de representar um empresariado, entre aspas, mais moderno, competitivo. Embora os projetos que estão apresentando, na minha opinião, acho que não vamos sortir os efeitos que o governo está prometendo. Nem no crescimento econômico, nem na geração de emprego, e menos ainda na redução do déficit. Ao contrário, o projeto... Se for caçar, o PMDB vai sofrer um duro golpe nas urnas. Porque a chance do PMDB, primeiro, é a eleição ser mantida para 2018, e até lá haver uma recuperação econômica. Se isso acontecer, o partido vai poder ter um discurso nas eleições de 2018. Agora, também o governo, sempre o governo federal tem instrumentos para se injetar dinheiro na economia, reduzindo, assim. A taxa de juros está caindo, vai chegar em torno de 8% em dezembro. No próximo ano, provavelmente, não vai cair muito, porque também a inflação, provavelmente, vai ficar estacionada em torno de 4,5%. Nesse sentido, tem que manter uma taxa relativamente alta. Mas ele tem muitos instrumentos de gastos. Na medida que a economia está agora voltando a crescer em torno de 1%, a arrecadação volta. Agora, no longo prazo, o projeto do PMDB e do Temer, na minha opinião, no caso da Previdência, não resolve o déficit, ao contrário. Eu acho que vai acabar aumentando o déficit, porque você tem 40 milhões de brasileiros que vão se aposentar de qualquer jeito, mudando a regra ou não, vai atrasar o aposentador, então, de 2, 3 anos. Mas quem vai entrar tem o incentivo de pagar apenas um salário mínimo. Então, o gasto do governo e a arrecadação vai ter uma disparidade muito grande. Eu acho que o projeto que está prometendo que vai resolver o problema da Previdência, a minha impressão, pela lógica do programa, vai aumentar o déficit previdenciário. A médio e longo prazo. Como é que o senhor vê a reforma política? Está se discutindo. O senhor acha que nós vamos ter alguma mudança política para a eleição? Vamos aqui supor que a eleição seja só para o ano. Tudo pode mudar. O que a gente está conversando aqui pode mudar daqui a uma semana, se, de repente, o TSE caça e cria outra crise, etc. Mas vamos admitir que nada acontece se que a eleição seja em 2018. Os nomes serão esses mesmo que estão aí postos. O Lula está em primeiro, embora a rejeição é muito alta. Segundo aparece o Jair Bolsonaro, já se aproximando da casa de 20%. Ele já está com 17%. Acho que é o terceiro, não? É o segundo. Marina em terceiro com 13%, Bolsonaro com 17,6%, o Lula 25%. Aí vemos outros lá embaixo, o Ciro aparece com 5% e tal, o Alckmin com 4%, o Pereira. Como é que o senhor vê o quadro? Primeiro, vai ser isso mesmo, o PSDB é o Alckmin? Porque a situação do Aécio se complicou de vez. Eu acho que Dória é o nome forte do PSDB, essa é a minha impressão. Ele chega com um perfil diferente, é um perfil de gerente. E gerente é basicamente aquele que faz uma administração cotidiana, é o estilo dele. Ele não é o obreiro, vamos dizer, não é o homem de grandes obras, infraestruturais, mas é o político que vai fazer os pequenos concertos. Isso às vezes... Quer dizer, a força, o papel do PSDB, ninguém pode tirar, o PSDB é um partido nacional, um partido estruturado, ele certamente terá um peso na eleição. Eu acho que sim, com certeza, o PSDB é um partido que tem essa ambição de liderar esse país, o PT também. O PMDB agora, de repente, se coloca também como uma liderança, eu acho que vai ter candidato do PMDB. A minha impressão, a gente já viu o próprio Temer, estava até contemplando... É, a possibilidade... Pois é, isso eu acho que foi uma surpresa até para o PSDB, porque o entendimento do apoio do PSDB ao Temer era que ele não seria o candidato, ele continuaria até 2018, depois vai entregar. Então, assim, ele demonstrou... O PMDB, na verdade, tem. O Mera, eles podem se tornar candidato, embora ele é filiado ao PSD, formalmente, ele é do PSD, mas ele pode se tornar um candidato ao PMDB. Eu acho que o PMDB vai ter candidato, essa é a minha impressão. No segundo turno, capaz de apoiar outro candidato. O Ciro Gomes, qual seria o papel do Ciro pelo PDT? É um centro-esquerda? Eu acho que o Ciro também pode crescer. Essa é uma conjuntura imprevista. Pronto. É uma conjuntura, assim, depende muito, assim, das virtudes políticas dele, de ele de fato. É a eleição da limpeza. O senhor considerasse-lhe a eleição em que o eleitor vai olhar assim e vai dizer, eu quero limpar. O senhor acha que é por aí? Dado a esse discurso de corrupção, muita gente metida com safadeza. Eu acho que sim, mas também você vota nas opções disponíveis. Eu acho que é esse o problema. Os partidos hoje estão limitando mais ou menos os quadros. A gente tem nomes mais ou menos dados, praticamente, para 2018. Eu acho que você não vai ter grande surpresa de nomes que vão entrar e alterar o quadro. Agora, você tem várias propostas de uma reforma política. O Barroso lançou uma proposta arrojada de fazer um distrital misto, lista fechada, etc. O voto distritão, a eleição dos mais votados, o senhor acha que é correto nesse momento? O distritão? O PMDB está defendendo o distritão é o seguinte, nesse momento, depois a gente repactua isso, nesse momento elege-se os mais votados. Por exemplo, são 46 deputados estaduais, os 46 mais votados. São 22 deputados federais, os 22 mais votados. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Porque isso adquire os partidos, não é? Pois é, eu acho que vai fragmentar o Congresso mais ainda. Então, fica muito difícil. Eu acho que você, assim, fortalecendo os partidos, no momento, também, acaba criando uma certa oligarquia partidária, que você quer evitar isso, porque isso acaba também atingindo a legitimidade do sistema. E você não quer ter um presidente da República que entra já com sua legitimidade questionada. Você já tem dois que passaram por isso. Você não quer mais um presidente, porque isso acaba abalando as instituições e o sistema. Então, você começa a ter uma certa desordem política, etc. Eu acho que tem que evitar isso. Então, a gente tem que pensar numa reforma que não mexe muito com o sistema atual. Para você não inventar uma coisa, não vai dar certo, depois volta. Não dá para inventar a roda, né? Porque você está nessa altura do campeonato. Acho que as reformas eleitorais precisam ter, assim, a minha impressão, que você tem que ter uma separação muito mais clara entre os três poderes. Que, no momento, você tem uma certa invasão de esferas. A gente está vendo uma invasão, assim, do judiciário, da política. A política está tentando influenciar o judiciário. O novo ministro da Justiça, ele já entra... É, o Lau Jardim. Ele tem trânsito, não é? Pois é. O Lau Jardim, não. O Lau Jardim é o jornalista. Ele é jardim, mas... Ele tem trânsito, não é? Sim, trânsito e também tem, assim, aparentemente, ele é um político que não tem medo de ter interferência no judiciário. E a Lava Jato vai para... Até onde, professor? Acho que é... Lava Jato, eu realmente não sei. Ninguém sabe onde é que ela vai. Agora, professor Jardim, o senhor, o senhor, a Elidinha passou aqui, a minha produtora, disse que assim, há 15 anos o senhor publicou um estudo pela Fundação Conrad Enal, que dizia a reforma política é o cerne do pensamento político brasileiro. O que quer dizer isso? Olha, há muitos anos que você tem essa questão, assim, porque, assim, para um cientista político, a reforma eleitoral, ela acaba desencadeando mudanças nas regras políticas. E todo presidente que chegava, dizia que o Brasil precisava alterar as regras, melhorar as eleições, selecionar melhor a liderança. Toda eleição nós tínhamos uma lei nova. Exatamente. E todo presidente que chegava falava do discurso da reforma política. Então, assim, uma questão permanente, praticamente, no debate político brasileiro. Agora, nesse momento, eu acho que é um momento crucial para você fazer alguma mudança nas regras eleitorais para garantir um sistema que tem mais legitimidade. Inclusive, o fim do foro está sendo aprovado, quer dizer, coisa que você não imaginava que passasse no Congresso e está sendo aprovado. Constituinte, o senhor vê algum cabimento nisso? O Aldo Arantes diz que é um tiro no pé, a Constituinte. Não, eu concordo com ele. Eu acho que você tem uma Constituição muito boa. A Constituição brasileira é excelente. A raiz do nosso problema não é a Constituição. Não, eu acho que os princípios da Constituição é excelente. Não tem problema nenhum na Constituição. O problema, no fundo, é no sistema eleitoral que, assim, aparentemente se esgotou. E você tem que pensar. A minha impressão, essa é mais ou menos a minha visão, eu acho que a reforma, ela tem que passar por uma separação dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, de forma muito clara, onde o executivo vai assumir as suas atribuições, o legislativo e o judiciário. Você não pode mais ter essas invasões de esferas. Isso cria uma luta política aberta, como se você tivesse um campo permanente de disputas. Confronto. Confronto. Você vê hoje, por exemplo, como se o Ministério Público, porque é muito personificado no Janot, tivesse de confronto com alguns políticos. E aí o Congresso se arma contra alguns ministros do Supremo e fica uma coisa... Questionando a credibilidade do Fachin, o Fachin. Exatamente. As instituições perdem credibilidade. Isso é grave numa situação. Muito grave. Muito grave. Eu acho que é um momento muito tenso. Agora, acho que tem que ter uma discussão séria, porque também o que a gente viu no Congresso, que está aprovando, ou quase aprovava tanta coisa, sem discussão. Sem discussão. E principalmente na imprensa. Inclusive, parabenizo vocês pela abertura desse espaço para debater essas questões, de uma diversidade de ângulos. Porque o que a gente viu nos meios, mais ou menos, privados, das comunicações, é quase um partido único. Um discurso único. Sim. Aqui a gente tem procurado, no Questão de Ordem, trazer os diversos lados dessa questão para fazer um debate. Essa é a ideia do Questão de Ordem, esse é o intuito, inclusive, do nosso Zé André Mota, que é o nosso diretor. E é o que a gente faz aqui, trazendo o senhor, trazendo outros cientistas por aí, trazendo os partidos, os dirigentes, o Aldo Arantes, que é do PC do Meio, traz alguém do PT, do DEM. Enfim, o debate é esse. Professor Jadá, o senhor, na aula magna lá, do curso Solidar Unilab, foi agora em maio, né? O senhor falou a crise da governabilidade, do capitalismo globalizado e o avanço da nova direita. O que é que é isso? Quer dizer, nós estamos passando por uma crise do capitalismo no Brasil, e o que é essa nova direita? É o Trump? É o Bolsonaro? O que é isso? É porque uma nova direita, uma chamada direita alternativa, alt-right, nos Estados Unidos, é assim, que ela tem uma diferença, vamos dizer, das forças conservadoras clássicas dessas sociedades. Ela tende a ser muito mais subjetiva, populista no seu discurso, ela retoma um pouco o discurso etnocêntrico, que as forças conservadoras não compartilhavam. Então, nesse sentido, você tem o temor que está voltando, assim, aquelas forças da década de 20 e 30, do totalitarismo na Europa, principalmente, que, então, o debate foi, de fato, está retornando o fascismo ou não está retornando? Eu, na minha apresentação... Mas essa crise do capitalismo está abrindo esses flancos, é isso? Eu acho que sim. Agora, assim, a impressão que você tem é que tem muita resistência cultural que não existia na década de 20 e 30. A gente viu isso contra o próprio Trump, o sistema político americano funcionou bem. O eleitor francês saiu em massa contra a Le Pen. Embora ela teve um crescimento, mas perdeu fragorosamente. É, mas ela se tornou também inimiga número um de todos os partidos. De todos os partidos. Ou seja, ela, na verdade, é o alvo de disputa, inclusive, dos conservadores. Isso. Ela perdeu o voto conservador, perdeu o voto rural na França, que, geralmente, tem mais aproximação do perfil dela. Então, a gente viu o sistema reagindo. A cultura, agora, o perigo é a representação. Ou seja, na medida que você tem governos que não são muito dinâmicos na representação política, isso acaba inventando crise. Então, você não tem os ingredientes culturais e, vamos dizer, sociais da década de 20 e 30. Mas você tem uma dificuldade da democracia representativa. Ou a eleição do Trump foi isso nos Estados Unidos? Eu acho que sim, com certeza. Porque o Partido Democrata é um partido que, assim, criou o concurso da globalização. E a globalização econômica favoreceu as duas pontas nos Estados Unidos. A Nova Iorque, lá da Nova Inglaterra, e a Califórnia, Washington, aqueles estados do Pacífico. E o centro americano, ele entrou em decadência. Então, nesse sentido, você teve um pouco da falta de representação, uma parcela importante. E aí, onde entrou o Trump? O Trump entra, e, ironicamente, é um empresário de Nova Iorque, que se beneficiou da globalização, se tornou muito mais rico. E ele vem para representar, e a gente está vendo também a incoerência dele. É porque ele é um pouco... Acho que essa diferença entre, vamos dizer, a nova direita e a antiga direita. O Trump não representa um movimento. Não. É uma liderança. Os nazistas representavam um movimento totalitário. que tinha, assim, uma densidade partidária, intelectual. Então, é o outro profil. Tinha um programa, tinha uma doutrina. Doutrina, sim. Tinha uma terceira via ao socialismo, ao capitalismo liberal. Então, acho que não necessariamente o reinascimento do fascismo. Não é ideológico, como é a Le Pen. Acho que também ele mostrou, nos últimos dias, um pragmatismo, inclusive teve problemas com o pai dela. Quando ela viu a fuga de votos, ela tentou reagir de alguma forma. A sobrinha dela abandonou a política, a carreira, que era a herdeira dela. Agora, e como isso se reflete no Brasil, essa nova direita? Acho que o Bolsonaro também tem um pouco esse perfil. Um perfil de soluções simples para problemas complexos, mais ou menos. Esse perfil da nova direita. Ele tem pronto tudo para resolver. Ele está em segundo lugar nas pesquisas. O senhor acha que isso se sustenta? Eu acho que no debate, na medida que vai debater essas questões, a sociedade vai começar a perceber que não tem soluções fáceis para a violência. A violência tem que ter uma política de longa duração, políticas sociais, econômicas, habitação, políticas urbanas. E não dá para resolver a violência com a polícia só. Nem um policial acredita nisso. Então, na medida que ele vai enfrentar a opinião pública, eu acho que ele não vai crescer. Não vai crescer. Agora, de qualquer maneira, ele está marcando um espaço considerável. Isso pode ajudar a eleger uma bancada no Congresso? É, pode. Eu acho que em alguns estados. Ele já elegeu os dois filhos, foram os dois mais votados. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, deputados estaduais. Acho que um federal também não tem... Mas eu acho que foram muito bem votados os dois. Mas eu acho que não vai crescer. Tipo assim, no Ceará, eu não vejo ninguém aqui na política, se a Arentes apoiando ele ou pegando carona, vamos dizer, para se eleger. No Nordeste, acho que ele não vai crescer muito. Embora deve ter certamente voto de alguns segmentos, principalmente na classe média. Acho que a classe média, uma parte conservadora da classe média, provavelmente vai votar no Bolsonaro. Professor, como é que a gente sai dessa crise num debate da sociedade? Como é que a gente supera essa dicotomia desde a eleição da Dilma? Que é os coxinha e os mortadela. Quer dizer, claro que esse movimento não está tão uniforme. Quer dizer, muita gente que foi para a rua defender a Dilma, hoje repensa e diz não, a Dilma não, não dá mais. E muita gente que foi para a rua também pelo impeachment, naquele domingo, os verdes, amarelos, etc. Também estão repensando alguma coisa, isso é bom. Porque a coisa estava muito desgraçada no Brasil. Será que a gente pode chegar em 2018 menos odianto? Eu acho que o que a gente viu, aquela grande mobilização contra a Dilma, era basicamente assim, uma certa indignação com a corrupção. Corrupção. E na medida que você agora está abrindo esse arquivo da corrupção... E o PT era o alvo, não é? Exatamente. A Dilma era, a Lula era. Era, não. Mas esse não era. Ah, esse não era. Então, de repente, quando você abre esse arquivo, você começa a perceber que o sistema político todo entrou, basicamente, nesse favoritismo de certos empresários, não todos os empresários. E eu acho que... É uma privatização da política, praticamente. As empresas compraram a representação. A crise de legitimidade é terrível, porque o deputado não representava o povo, ele representava o interesse de uma empresa que pagou pela eleição dele. Isso é um absurdo. É, mas eu acho que isso, de fato, é chocante. Todo mundo sabia da existência de uma certa influência empresarial no Congresso, mas não a esse nível, não. Não a esse nível. Dizer que tem a maior bancada no Congresso, e que, na verdade, financiou todo mundo, de todos os partidos. Acho que é um choque terrível. Com o nível de contaminação que temos hoje do Congresso, etc., 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 o senhor está otimista ainda que a gente consegue um caminho para 2018 e que o país também consiga andar, não é, professor? Porque a gente também não pode matar o boi para matar o carrapado, porque morremos todos, não é? Com certeza. Eu acho que você tem que voltar para a normalidade, você tem que ter uma sociedade voltando a olhar outras coisas, fora os escândalos políticos, porque você tem um escândalo político, quase virou uma coisa... Uma novela também. Desde 2006, desde aquela, assim, mensalão, etc., que você tem cada dois anos um escândalo político e não para, isso acaba desanimando a sociedade, criando muita apatia, resignação, pessoas não acreditam do futuro, não acreditam que esse país é capaz de solucionar seus problemas, muita gente pensando em migrar... Pois é. Eu acho que tem que voltar para a normalidade, com certeza. Agora, eu acho que a eleição de 2018 vai resolver isso. Agora, eu vou falar algumas coisas, eu acho que é importante até opinar nesses momentos. Eu acho que, assim, esse intervalo, caso que Temer saia da presidência, precisa ter um presidente da República que conduza processo de forma idônea. e não, de fato... Tem que ser um nome acima de suspeito. Eu acho que sim. Pode até ser eleito pelo Congresso, mas seja um nome que paire... É, eu acho que tem que ser uma pessoa fora do sistema político atual. Tipo assim, com todo respeito ao senador Tasso, mas ele é do PSDB, certamente na presidência vai favorecer o PSDB. Isso vai fazer até, assim, de serviço ao partido. Caso que ganhe a eleição de 2018, até o seu candidato, vai entrar já com, assim, com a legitimidade abalada. Não tem que dizer assim, não... Ou seja, entrar alguém que possa ser um árbitro desse negócio. É, exatamente. Que não utiliza a máquina pública, o dinheiro público, o financiamento público... O povo que resolva na zona. Para eleger o seu sucessor, porque isso vai abalar a confiabilidade no próximo presidente da República. Eu acho que tem que evitar essa situação. O problema é quem? Eu acho que, assim, eu tenho a minha preferência, mas eu não... Qual, quem seria, professor? Como você está me provocando, eu acho que é o momento que a gente tem que falar de forma verdadeira, essa é a nossa opinião. Eu acho que o perfil da Carmen Lúcia, na minha opinião, é o melhor possível nesse momento. A minha impressão que é uma liderança no judiciário que não vai utilizar a máquina, embora ela transita muito bem com todos os partidos, mas a minha impressão que ela não é... É o tipo que vai utilizar de forma instrumental a máquina pública para fazer. Que ali mesmo no Supremo tem ministro que não dá, né? Quer dizer, tem uns que puxam para um lado, outros puxam para o outro. A Carmen Lúcia, você se lembrou bem, ela é uma magistrada. Eu acho que ninguém arrotula nem disso, nem daquilo. Embora eu fui nomeada pelo Lula, mas a gente viu uma postura independente. Teori Zavascki era também um perfil muito interessante. Está fazendo falta o Teori. Eu acho que sim. Fachin também, mas eu acho que não tem o perfil de... Mas a Carmen Lúcia, eu acho que ela conduziria um processo... O Fachin tem umas ligações... É, com o MST, etc. Mas eu acho que a Carmen Lúcia faria essa condução mais tranquila, onde você teria uma eleição mais livre, sem o uso da máquina pública, sem o uso das nomeações... Nós seríamos uma magistrada, embora ela tenha que renunciar, se for o caso, mas ela seria uma presidente, uma magistrada, para cumprir esse papel histórico e fazer essa travessia até outubro de 2018. Em outubro teria uma disputa entre partidos, programática, Lula, PT, PSDB, PMB, de forma clara, aberta, a população... E o povo escolhe. E depois você vai ter um presidente que tenha legitimidade, porque não entrou pelo uso da máquina pública. Eu acho que é muito importante pensar também... E que também aprenda com os erros, né? Eu acho que essa trajetória nossa, de tantos percaus, precisa também servir de reflexão para os futuros candidatos, porque a gente tem que aprender com isso. Não é possível que a gente, o próximo presidente, não aprenda com isso aí. Porque, afinal de contas, o Brasil todo perde, não é? Num momento desse. Eu acho que o sistema vai ficar mais vigilante, vamos dizer, a justiça vai ficar... Acho que a quebra do foro privilegiado também vai ajudar. Ajuda. Porque você tinha uma cobertura, uma proteção exagerada. Exagerada. Acho que até ouvi falar que o foro privilegiado alcançava em torno de 300 mil pessoas nesse país. Mais de 33 mil autoridades, juntando aí promotor, juiz, deputados, governadores. Agora, não. Pois é. Quando você vai em preparo, prefeitos, governadores. Agora fica como devia ser. Deputados estaduais. O deputado, ele tem a inviolabilidade do seu mandato, mas para ele, propor, elaborar políticas. Tudo bem. Para fazer gatunagem, ele que responde na justiça. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a ruta. Ninguém elege um deputado, para ficar carregando uma mala de dinheiro. Pelo amor de Deus. Pois é. Aquela cena foi... Aquela cena, o sujeito sai de uma mala de dinheiro numa pizzaria e corre para dentro de um táxi. Quer dizer, é um negócio absurdo. Nós chegamos a um nível de descalabro absurdo, total e completo. Que desmoraliza o processo, não é, professor? Desmoraliza, claro. Acho que terrível. Professor Jadá, obrigado mais uma vez. Glúzes importantes. que o professor Jadá, que é doutor em ciência política, professor da Universidade Federal do Cerá, tem pós-doutorado também na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e na Universidade de Brown. Os dois pós-doutorados também são na área de ciência política. Também. Na área de ciência política. Muito bem. E é um estudioso da coisa americana, né? O problema americano. O governo do Trump vai até aonde, hein, professor? Porque é um negócio meio... O Trump também, ele gosta, né? Gosta de uma polêmica, tem um... É um negócio meio... É o estilo dele. É o estilo. Ele é um empresário de publicidade, ele é uma pessoa muito polêmica, sempre foi, então ele gosta... Ele gosta de ficar sempre no olho do furacão, um negócio impressionante. Que atrai a atenção. A diferença é que lá é um país já consolidado, né? Instituições consolidadas. O judiciário americano é muito forte. É muito forte. Obrigado, professor. Professor, mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui. Professor Jadá, um grande colaborador que o Questão de Ordem tem, dispõe. Eu fico muito feliz de sempre recorrer aos conhecimentos do professor Jadá. E ele sempre vem para dividir conosco sua inteligência e seus conhecimentos. Obrigado por ter vindo. Muito bom tê-lo hoje no programa. O Questão de Ordem fica por aqui. Amanhã a gente vai falar do cocó de meio ambiente do secretário Arthur Bruno. Domingo, o governador Camilo vai assinar o decreto que finalmente faz a demarcação desse grande pulmão verde de Fortaleza que é o parque do cocó e amanhã é o nosso assunto aqui no programa Questão de Ordem. O Questão de Ordem volta amanhã. Até lá. O Questão de Ordem volta amanhã. O Questão de Ordem na Ordem volta amanhã. O Questão de Ordem volta amanhã. Hoje a gente está recebendo aqui no programa o presidente da casa, deputado Zezinho Albuquerque. A TV Assembleia entrou definitivamente na era digital. Estamos oferecendo a você uma melhor qualidade de som e imagem. A Assembleia e todos os deputados, o que é que os nossos jovens estão fazendo?